Olá, notícias rápidas, notícias regionais. O ex-prefeito de Majo Salles, Tales André Fernandes, foi nomeado pelo ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, para exercer o cargo de diretor de desenvolvimento tecnológico e produção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX. Excelente oportunidade para a região do Alto Oeste, principalmente para a cidade de Luiz Gomes, que é a cidade que mais vem sofrendo com a falta de chuvas nos últimos anos. Tales, que ficou conhecido como excelente administrador após duas gestões, tendo à frente a Prefeitura Municipal de Majo Salles, agora poderá render bons frutos para todos nós. Segundo informações, a nomeação se deu por indicação do deputado federal Bênis Leocádio do Partido Republicanos do RN. Tales assumirá o lugar de Felipe Holanda Belchior. Falando com Tales, ele afirmou que está preparado para o cargo e desenvolver um trabalho que beneficie a todos. Forte abraço, a gente se encontra em Notícias Rápidas aqui na TV das redes sociais. Tchau! 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 Tchau!